e vai atrás daquela que se perdeu. E quando você anda pelas montanhas, você encontra, você não pega essa ovelha no seu colo, coloca a ovelha sobre os seus homens e vem trazendo ela de volta para casa. E quando você chega com a ovelha dentro de casa, você chama os seus amigos para festejar. Eu aprendo algo lindo que Jesus começa a ensinar para este povo que alguém tinha cem, mas perdeu uma, mas não ficou conformado em perder uma e vai atrás dessa uma até encontrar. Porque o vinho dos céus não quer perder ninguém. O vinho dos céus não quer ninguém perdido. Aí ele vai dizer assim, olha, ele deixa as noventa e nove e vai atrás, até encontrar aquela que se perdeu. Pega ela no colo e traz de volta. Isso aqui é lindo. Talvez algumas pessoas que entraram aqui hoje estão fisicamente com o corpo aqui. Mas você está igual que ela permanece. Mas você está igual que a ovelha é perdida longe do seu lugar. O seu lugar não é perdido, ovelha. Porque se eu não for, o pastor Elias não for, os pastores da igreja não for, o bom pastor vai. E quando o bom pastor vai, ele te pega no colo. E quando ele te pega no colo, ele te traça o meu aluno. Glória a Deus!